E aí pessoal, tudo bem? Tia Adrika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser de CS GO. Fazia muito tempo que eu não trazia CS pro canal. Então vamos nubar um pouquinho, porque eu sei que vocês curtem me ver nubando. Então bora lá galera, vamos jogar um pouquinho de CS. Odeio quando troca de mapa, cara. Odeio. A gente acostuma com o mapa e aí depois tem que acostumar com o outro. Que saco. Ok, então vou pular né. Vou morrer. Vou morrer bastante. Tô certeza. Nossa, os caras estão tudo pra lá. Olha lá. Viu? Tô dizendo. Esse cara gosta. Gosta de me matar. É o fim do fim. Ai. Droga. Ah. Ah, não. Tinha tudo pra conseguir. Tinha tudo pra conseguir, mas eu não consegui, porque saco não é né. Tinha tudo pra conseguir, mas eu não consegui. Não consigo. Ah, filho. Que susto, cara. Olha lá. Olha lá. Tem um cara ali. Nem piso, nem sonho. Nem sonho. Aff. Olha lá. Aff, consegui pelo menos um, né. Pelo menos um a gente consegue. Pelo menos umzinho. Pelo menos um pouquinho. Ai. Pelo menos um. O cara não morre. Ah lá. Tô dizendo. Tô dizendo. Que esse cara não morre. Tá muito quieto aqui. Olha isso. Olha isso. Isto. Poxa. Até que fim consegui um. Ai. Consegui. Minha mãe. Consegui. Ai. Tá bem. Opa. 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 Mais um. Vou ficar rodando aqui. Ver se a gente consegue alguma coisa. Beleza. Ok. Quem é você? Adul. Caraca. Aff. Que é isso, cara? Como é isso? Não é possível isso. Não é possível isso. O cara não morre. 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 Ah. Do. Do. Do 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 do. Sacra. Ai. Caraca, o que que acontece aqui? Pô, olha isso Não acredito, cara, não é possível isso Fazer o que, né? Peguei! Au! Que beleza Não, 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 não Vocês querem me pegar? Não vou deixar Ai, eu peguei Que legal Ai, não Não, não, não Não, não, não Olha, vou entrar no meio da confusão Ops Não é Era amigo Puxa, isso aqui não acaba mais, não Ei lá Mãe do guardinho A véia A véia Ai, 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 ai Ui, ui, ui Consegui Ai, desculpa aí Ok Cadê o povo? Onde está o povo? Olha lá Olha lá Eu vi você, cara Eu vi você Eu vi você Não Chola mais Chola mais Chola mais Ops Ainda bem Ok, ok E esse foi o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aqui do like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo nas redes sociais Porque isso ajuda muito na divulgação do canal Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau